Ministro de Administração Estatal considera sede suco babulo posto administrativo SAME Manufahi no sede suco único IH Território Nacional. IH Inauguração sede suco babulo posto administrativo SAME Município Manufahi, Ministro de Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho aprecia FETO NEB e lidera suco refere tambaharia sede suco único no qualidade. O Ministro Estatal afirma oitavo governo constitucional se ralota a construção base de suco Atos Hat e Timor-Leste, o modelo Hanesan José de Sucubabulo. O Ministro de Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho, dos parlamentares na comunicação social, Francisco Zerónimo afirma, se apresenta o modelo sede suco babulo para o Parlamento Nacional no da referência de suco selo. O Ministro de Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho, Obrigado. 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 Obrigado.